Já tá? Já tá. Você já está no ar aqui, ó. Nesse momento, 250 milhões de internautas, já sabem os principais fatos que o mundo vira. E aqui eu estou com Márcio Aguiar, o ator conhecido pela mídia como Márcio Ouro Preto. Márcio, manda um alô pra TV São Paulo. Muito bem, o Márcio Aguiar vai filosofar. Alô TV São Paulo, alô São Paulo, alô Brasil, alô mundo, né? Porque hoje, no mundo da internet, no mundo da globalização, a TV São Paulo não podia deixar de ser, está em todo mundo. Se não estiver também Márcio, Portão, Vênus, né? Júpiter. Mas vamos filosofar, hein? É muito melhor arriscar coisas grandiosas, alcançar triunfos e glórias, mesmo se expondo a derrota, do que se formar fila com os pobres de espírito, que não gozam muito, não sabem nem o que é vitória, nem o que é derrota, porque vivem nessa eterna penumbra esquizena. Roosevelt, ex-presidente dos Estados Unidos.